Música Giro da notícia Patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas Música Núcleo de Bagé chega ao terceiro dia de programação durante a Expofeira do município Então no dia 2 de outubro nós teremos a credenciadora iniciamos a parte da manhã com a morfologia e depois damos o andamento natural das provas até me finando no sábado com a prova de campo 1 e também na noite nós teremos o coquetel de entrega de prêmios e junto com o coquetel de entrega de prêmios nós teremos o leilão de coberturas que é muito importante e na verdade é a grande saúde do núcleo e no domingo finalizando a credenciadora na parte da manhã com as entregas de prêmios ao meio dia Então mais uma vez todos convidados centésima primeira Expofeira de Bagé Música Alberto Patron, vencedor este ano do Campeonato Nacional de Enduro da BCC marcou presença também no tradicional chasque uruguaio Alberto e Fuego Lento Del Caminho foi o único conjunto brasileiro a participar da prova disputada em Melo, no Uruguai Cabanha Trovador põe à venda no dia 1º de novembro três cotas com direito a seis coberturas anuais do finalista do freio bagunceiro 24 da Trovador É um cavalo provado morfologicamente e funcionalmente É um cavalo com mais de oito de cabresto e é um cavalo que quando pôde sair, ganhou sempre Como pai vem se comprovando um grande reprodutor Este ano os filhos desmamados deles são de extrema qualidade São animais que prometem muito Música O bocal de ouro e a própria final do freio disputas clássicas do Parque de Esteio corre o risco de em 2014 ter novo local Segundo o diretor da comissão de provas da BCC, Leandro Amaral isso pode acontecer em função das obras de revitalização do Parque Assis Brasil A sessão já fez mais de um projeto que estão muito bem estruturados para cobrir essa pista, uma estrutura bastante interessante Portanto, algumas competições poderão acontecer em outras pistas e inclusive em outras cidades Música O país-sede das maiores competições de rédeas do mundo conta agora com 30 cavalos crioulos de origem brasileira sendo que dois deles estavam em treinamento com Gabriel Diano em Oklahoma Loco de Bueno Mapocho, inclusive, ficou entre os 10 melhores na categoria L2 no derby da Enareitei Todos eles receberam no mês de setembro a visita do técnico da BCC Rodrigo Albuquerque Pi Música Giro da Notícia Patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas Música